Na segunda parte da entrevista do dia, Operação Romeiro, que reforça policiamento em Aparecida para receber devotos. Acompanhe. Hoje nós estamos recebendo aqui o Tenente Coronel Vieira e o Major Ronaldo. Eles são lá do Batalhão de Lorena e são incumbidos de dar segurança a todos nós que gostamos de aproveitar esse período para fazer o nosso turismo religioso ou, quem sabe, também ir para as serras e para o mar aqui na nossa região. E eles estão desenvolvendo aqui e anunciando para nós como vai ser a Operação Romeiro, que acontece reunindo exatamente esses três interesses. Agora, lógico, né, Major Ronaldo, que por mais que tenha efetivo, há necessidade de remanejar para atender bem a todo mundo. Com certeza. Até porque o santuário está sempre inovando em áreas. Por exemplo, esse ano nós teremos um bondinho aéreo que foi implantado, vai estar sendo inaugurada a cidade do Romeiro, enfim, outros locais com o santuário. Museu de Cera. Então, tem várias áreas que foram novas implantadas pelo santuário, que são pontos de visitação e merecem uma atenção por parte da segurança. Então, nós, diante de reuniões que já fizemos previamente com o santuário, com a prefeitura, nós estamos aí direcionando o nosso policial de forma assertiva em cada local desse. Então, nós teremos, em vários locais, policiamento a pé, várias modalidades de policiamento a pé, com motocicletas, com rádio de patrulhamento, inclusive aéreo nos movimentos maiores. O Águia vai. O Águia também, em alguns momentos, estará na cidade. Viaturas de força tática, mais reforçada, que vem mais no período da tarde. O pessoal do bombeiro, embarcações, enfim, uma variedade de modalidades de policiamento para atender a demanda e as necessidades da população que vai e participa dessa festa de Nossa Senhora Aparecida. Coronel, normalmente, nesse período de verão, já de primavera a verão, é muito comum haver remanejamento de efetivo. Por exemplo, Fim da Manhã Gaba só corre o Batuba, no verão, no inverno só corre Campos de Jordão, outros contingentes da PM vão ser deslocados aqui, para esse ano, na Romero. Só o Batalhão de Lorena vai ser necessário ou vai ser necessário remanejar contingentes de outras unidades? A Operação Romero, ela não é uma operação do Batalhão de Lorena. Era um batalhão, é uma grande operação sazonal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, todo o planejamento que é realizado aqui na região, ele é encaminhado para o comando em São Paulo. Então, nós temos, dentro da previsão de contingente que vai participar da operação, policiais de toda a região, aqui principalmente do Vale Paraíba, como o senhor disse, vem policiais da região de São José, dos campos, do batalhão aqui de Taubaté, do litoral, o grupamento aéreo. O próprio UAG é de São José, né? É, o UAG pertence a uma unidade em São Paulo, mas está sediada, um dos pontos estratégicos é sediado em São José dos Campos. Nós recebemos alunos dos cursos de formação de São Paulo, geralmente alunos do curso de formação de sargentos e de oficiais, porque eles também têm que desenvolver o aprendizado de comando. E aqui, com um contingente bem grande de policiais, eles têm essa oportunidade. Os equipamentos de radiocomunicação vêm de São Paulo, nosso centro técnico de telecomunicações. Então, existe uma participação geral de efetivo de toda a instituição. Logicamente que o maior número de policiais que vão estar atuando é do nosso Batalhão de Lorena e dos batalhões que compõem a região metropolitana do Vale Paraíba. Tudo isso para poder proporcionar a sensação de segurança e dar uma abrangência maior para a nossa operação aqui na região. O atendimento da Polícia Militar é mais nas vias internas, né? Do que efetivamente na Dutra. Na Dutra é competência da Federal. Com certeza. O que cabe especificamente à Polícia Militar é cuidar exatamente do perímetro urbano dessas regiões, principalmente do Santuário de Aparecida, mas nas estradas federais e outras regiões, aí a competência é da Polícia Rodoviária Federal e os outros órgãos de segurança que têm a sua competência específica. A operação vai até? Vai até dezembro. A gente costuma dizer que outubro é o mês mais importante de operação por causa da maior concentração de romeiros na região do Santuário de Aparecida. Mas a operação, o forte dela, o foco maior dela é de setembro até dezembro. Todo esse período nós vamos ter a visitação de grande número de romeiros. Em determinadas datas, finais de semana, essa concentração é maior ainda. Então, há alguns anos nós deixamos de somente concentrar o foco dessa operação no mês de outubro. Mas principalmente de setembro até dezembro, que é a maior concentração de romeiros. Mas, Ronaldo, algum recado para o pessoal de casa, falando para eles ali, sobre comportamento, procedimento, cuidados, né? Porque dizem que a vítima já nasce vítima, né? O cara dá mole e acaba entrando pelo cano nos locais de grande concentração, assim. Exato. É necessário que a pessoa se planeje para viajar. Em qualquer viagem, em qualquer programa, até sair da sua casa, vai acordar e tem que planejar. Então, ela está indo para uma visita, a cidade Aparecida, ou locais que tem grande aglomeração de pessoas, ela tem que se planejar. Separar, primeiro, se alimentar bem. O período de outubro é um período muito quente, então as pessoas passam mal. Vão muitas pessoas de idade mais avançada, assim, então acaba passando mal. Muito quente. A cidade Aparecida tem uma temperatura maior, inclusive, até que o litoral. Dois graus a mais que o litoral. E, então, a pessoa ingere bastante água, se alimentar bem, não ficar comendo qualquer coisa durante a viagem até Aparecida. E na cidade Aparecida também, andar com grande volume de dinheiro, separar para fazer as compras. Tem também o problema com crianças, né? Muitas pessoas estão colocando alguma identificação, uma pulseira, para facilitar a entrega, se caso a pessoa vier a se perder, e que seja mais rapidamente entregue aos seus responsáveis, à criança. Então, não andar com carteira, no bolso de trás, celular, isso é essa coisa que está tudo no bolso da frente do corpo. As bolsas também voltadas para frente. Isso não é só em Aparecida, em qualquer local que tenha grande aglomeração de pessoas. A pessoa vai evitar de sabor. Documento, não precisa levar todos os documentos. Tito de leitores, é só para o dia da eleição. Leva só um RG com foto, é o suficiente. O carteiro de motorista já serve para tudo. Não precisa levar tudo, depois acaba se extraviando, perdendo. Perde tudo, vai ter que tirar toda aquela documentação. Então, separar, fazer compras menores, proporções, depois vai comprando aos poucos, e separar o dinheiro e ter atenção para aquelas pessoas mais necessitadas, que são as crianças e os idosos. O coronel Major falou aqui numa coisa de celular. Outro dia, nós falamos aqui também, recebendo outros policiais militares, sobre a operação que a PM desenvolve agora, com o uso dos tablets nos carros e as viaturas, podendo acioná-los para identificar o telefone celular roubado, furtado, através do e-mail do celular. Isso tem dado um certo retorno de recuperação dos aparelhos e prisão daqueles que são esmelhantes. Na verdade, a gente não gostaria de usar esse recurso, porque ele se trata exatamente de uma pesquisa de que alguma infração criminal já tenha acontecido. Mas eu aproveito a oportunidade também para reforçar essa orientação do Major Ronaldo, sobre questão de dicas de segurança. O que mais potencialmente acontece em termos de infrações criminais de aparecida, é justamente o furto dos romeiros, quando estão circulando na Feira Livre, no interior da igreja, porque ele fica tão concentrado e admirado com aquilo que ele está observando, ou às vezes no momento da oração, que os seus pertences que estão ao redor do corpo ficam vulneráveis. A gente fala que as pessoas que carregam o celular, elas têm o costume de deixar o celular no bolso de trás e com metade do volume dele para fora. Isso facilita a ação dos infratores. Na feira, as pessoas carregam bolsas com a parte de trás exposta, então fica muito fácil para o infrator levar, rasgar ou abrir um zíper e retirar algum pertence. Leve na parte da frente, para que você, Romeiro, tenha um controle melhor da segurança dos seus pertences, principalmente no celular, nas bolsas, objetos que tenham algum conteúdo de volume. É lógico, todo mundo quer levar uma bolsa para carregar, principalmente as senhoras, as mulheres, mas tem que tomar esse cuidado. Leve na parte da frente, que dificulta a ação dos infratores. Tudo isso são orientações que nós, da Polícia Militar, estamos fornecendo através dos canais de comunicação e nessa oportunidade eu reforço esse cuidado. Tudo isso que acontece, que foi dito pelo Major Ronaldo, são apenas algumas dicas de segurança para que a gente possa evitar problemas. E maravilhosas como tem sido sempre a participação da Polícia Militar aqui no repórter setorial. Coronel Vieira, muito obrigado. Major Ronaldo, muito obrigado. E essa é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, está aí para proteger a todos nós.